Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem sol É pra lá que eu vou Ei, medo eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou